A CIDADE NO BRASIL Foi quando meu pai me disse, filha, você é a melhor migra da família Agora é hora de você assumir Não adianta chamar ou não, quando alguém está perdido Procurando se encontrar Baby, baby Não vale a pena esperar ou não Tire isso da cabeça Põe o resto no lugar Ovelha negra da família não vai mais voltar Não 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 Não